É isso aí, eu sou querendina, vim da Paraíba com meu esposo Macambira, porque nós somos cordelistas, não é Macambira? É, exatamente, eu sou o Macambira, é o companheiro de querendina e há nove anos que a gente tá aqui divulgando a nossa cultura, a literatura de cordel. É, eu não é minha filha. Isso, 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 e fizemos um cordel e homenage a Ana Cristina, não foi Macambira? Como é que diz o que? É Ana Cristina Cruz, César seu nome todinho, essa poetisa lutava, escrevia com carinho, também era tradutora, além disso, professora e estava sempre juntinho. Ah, tá muito bem. Lutava pela poesia, pela literatura. Isso mesmo, isso, isso, muito bem. E juntinho de vocês.